Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, vamos ver a parte de renderização. Como eu falei agora para você na aula anterior, sobre a nossa work area. A nossa área aqui de renderização, onde você vai exportar apenas o que está sobre esta área aqui. Bom, se você notar aqui, nós temos algumas áreas que estão em amarelo. Isso aqui não, mas se eu colocar aqui um efeito de vídeo, por exemplo, com certeza ele vai ficar em vermelho. Deixa eu ver, deixa eu dar uma distorção aqui. Warp Stabilizer, ó, ficou em vermelho? Então é o seguinte, qual que é a diferença desta área em amarelo e a área em vermelho? Isto aqui significa que para você poder assistir aqui, ela tem que ficar totalmente em verde, tá? Tem que ficar renderizado. Quando você traz um arquivo e ele fica em amarelo. Ó, vou trazer um vídeo para cá. E ele fica em amarelinho, quer ver aqui ó, ficou em amarelo, tá vendo? Este amarelo, ó, porque assim, você consegue até assistir, ele está como se fosse um pré-renderizado. Ok? Mas talvez ele venha trancar, talvez ele venha travar. E o vermelho, com certeza você precisa renderizar, desenhar, porque aqui dentro tem um processo sendo executado aqui, que você precisa renderizar para poder assistir. Aqui nesse caso eu coloquei como exemplo apenas um filtro de vídeo, tá? Que eu vou mostrar toda essa parte para você, não se preocupe. Para você ver, ó, que ele precisa renderizar. Ou seja, se eu for rodar aqui ó. Som gravado a partir do ator do Premiere. Eu não preciso mais usar um programa externo para fazer essa. Esse recurso que eu coloquei de Warp Estabilizer, ele não deu certo porque eu preciso renderizar. Essa gravação. Então é o seguinte ó, qual que é a diferença? Bom, eu tenho alguma parte em verde aqui? Não. A única coisa, às vezes, que você traz que ele não precisa renderizar é música. Som, arquivo de som. Ó, para ver que ele não precisa renderizar porque ele é direto. Então, isso aqui, esse processo aqui ó, varia muito, tá? Tem programas, por exemplo, o Media Composer, que é o antigo Liquid Edition. Que você trazia para cá, no que você trazia ele já ia renderizando. Você trabalhando e ele renderizando ao mesmo tempo. Show de bola, só que exige muita máquina para isso. No primeiro você monta o seu projeto. Aí depois de pronto você vai renderizar para você poder assistir aqui sem travar, sem trancar. Ok? Por que isso? Por que eu não exporto direto o vídeo? Eu posso exportar, só que às vezes é o seguinte ó, você precisa assistir como é que está ficando o seu trabalho. Aí se ficou ok, se o vídeo ficou ok aqui, com efeitos, com áudio, com trilha, com textos, enfim, o que você colocar. Aí você assistiu, aqui está ok. Aí se exporta um arquivo de vídeo com o arquivo pronto. Ok? Então é o seguinte, como é que eu faço para renderizar? Isso aqui é uma sequência. Então vamos aqui em cima na guia sequência, no menu sequência. E nós temos aqui ó, render effects in work area. Ou seja, ele vai renderizar o que está embaixo da work area. Se eu der um enter, é a mesma coisa. Aí ele começa esse processo aqui, olha. Ele vai renderizar frame a frame. Ok? Pode com essa parte em vermelho, daqui é o render detalhes. E pegue a máquina que você tem aí. Se você tem uma boa máquina, um bom computador, com uma placa de vídeo muito boa, com bastante memória. Senhores, nós estamos aqui. Com um bom processador. É porque ele pode ser que ele demore menos tempo. E também depende de tudo do que você coloca aqui. Se você começar a colocar muitos efeitos pesados. Nós vamos ver na parte de efeitos aqui. Tem efeitos que são bem pesados. A máquina demora bastante para trabalhar. Então, esse processo de renderização vai demorar mais. Então, não tem como dizer para você, ó, em média demora 10 minutos. Em média demora 1 hora. Depende. Depende. Eu já fiz vídeo de 10 minutos que leva 2 horas para renderizar. Já fiz vídeo de 1 hora que levou 10 minutos para renderizar. Depende do que você faz nesses vídeos. O que você coloca de efeitos. Quantas camadas vai ter. Ok? Então, é isso que determina. Renderizou. Uma parte agora ficou em verde. Que é aquela parte que precisava renderizar. E uma parte que continua em amarelo. Se ele continua em amarelo, não é que, tipo assim, olha, ele vai funcionar. Então, gravando. Onde a gente consegue ver aqui no VU de gravação. Ó, veja que ele está rodando. Beleza. Aqui está o recorde. Microfone. Que eu coloquei aqui no computador. Com isso, então, eu dei um som gravado. Olha, chegou aqui na parte, ó. Ficou verdinho. Não precisa mais. Consegue ver. Ah, mas ficou uma mensagem. Essa mensagem é que esse filtro aqui, você precisa mandar analisar e eu não mandei analisar. Mas, enfim, ficou verde. Ou seja, pode ver que ele rodou sem travar. Se, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Se, por acaso, você colocou um vídeo aqui, você fez um efeito, ficou em amarelo mesmo, você renderizando e está travando. Ele continua travando aqui na hora de você fazer o playback. Então, aqui em cima no Sequence, você manda renderizar, você manda renderizar aqui, olha, Entire Work Area. Aí, ele vai renderizar tudo o que tiver aqui, todos os processos. Aí, ele vai, aqui, ó, está ficando verdinho, inclusive, essa área em amarelo. Ok? Ó, então, não vai mais ficar amarelinho. Então, se, por acaso, estava dando uma trancadinha antes, você faz isso aqui. Senhores, nós estamos aqui, então... Ó, então, agora ficou toda ela em verde. Ou seja, toda esta área está renderizada. Mas, por que eu faço isso? Eu ainda não entendi. Digamos que você já é editor, tem editores que exportam direto, né? Está pronto aqui, manda exportar o vídeo. Lá em MP4, AVI, WMV, MOV. Depende do formato que você queira e tal. Para depois mostrar para o cliente. Beleza, só que, às vezes, demora muito. Porque, ah, mas aqui, por exemplo, eu fiz errado. Era aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho fora, né? Ó, se a gente olhar aqui. O que eu apaguei aqui, cara? Ó. Aqui ficou um pouquinho fora. Digamos, era só assim, ó. Vendo, ó. Então, você teria que exportar de novo um arquivo. Levar uma hora exportando. Uma hora exportando. Para você, por causa de um errinho que você cometeu. Não, não é para isso. Que serve aqui o render dentro do programa. Então, você dá um enter. Ó, viu que ele nem precisou renderizar aquela partezinha ali, amarelo? Nem precisou renderizar. Ou seja, você que faz questão. Sequência. Entire o work area. Aquela partezinha lá, renderizou. E está resolvido. E você mostra para o seu cliente assim. Só uma setezinha aqui, ó. O mais, ele dá o zoom, né? O ctrl mais, ele deixa as camadas mais altas. Está vendo aqui, ó? Ó. Então, é legal trabalhar assim, né? Consegue ver a diferença aqui? Olha. Tá? Então, tu consegue, digamos, trabalhar dessa forma aqui, ó. Ok. Eu já acho que esconde, tá? Então, eu teria que pegar o meu e deixar aqui em cima e trazer as camadas de áudio bem para baixo. Mas, enfim. Opção sua aí. Você vê como você acha melhor. Ctrl mais. Ok? Beleza. Onde a gente consegue ver aqui no V1. Então, está tudo verdinho. Está renderizado. Certo? Então, dessa forma que você faz um render e pré-render aqui dentro do nosso Adobe Premiere. E veja que aqui não está renderizado. Então, você teria que puxar para cá a nossa work area. E também, então, fazer isso aqui, ó. Render entire work area. Ok? Prontinho, ó. Senhoras e senhores. Agora ficou tudo verde. Então, você poderia assistir também aqui sem nenhum problema, sem trancar, sem nada. Então, essa é a diferença, tá? O que você deve cuidar aqui, realmente... Oh, cara. Não é Ctrl mais, é mais. O que você deve cuidar aqui, realmente, é apenas a nossa região de work area. Onde você realmente quer renderizar e exportar. Certo? Então, dessa forma, você faz o chamado preview. Que é para você renderizar, para dar um preview, para você poder assistir todo ele aqui. E se ficou bom, aí sim nós vamos exportar. Que a gente vai ver agora na próxima aula. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.